E aí pessoal, beleza? Estamos aqui de novo na Toyota T-Drive aqui de Alphaville, o Fernando Festa aqui, mostrar o carro. Aqui o Prius pessoal, o Prius é o híbrido, o híbrido mais vendido que tem. Esse tipo de veículo está na moda, cada vez a pessoa tentando ver veículos consomem menos, mais econômicos, então é muito legal trazendo o detalhe aqui para vocês. Tem um farol bonito, um farol bem moderno. O carro tem um design bem moderno pessoal, bem aerodinâmico. Pneu 9565 Aro 15, não é um pneu tão esportivo, é um pneu focado na economia de combustível. Ele tem esses cortes aqui, o carro tem um design bem agressivo, e é um carro que tem esse farol, faz esse desenho assim, bem interessante. Tem um espaço legal atrás. Aqui o carro por dentro. Então ele tem um câmbio bem diferente, o parque aqui, aqui você tem a alavanca que você muda, aqui o modo de direção e aqui o modo elétrico. Aqui você pode recarregar o celular só por encostar, que você tem essa tecnologia. Porta-copo aqui, tomadinha, USB. E ele tem um painel diferente, né? Porque você tem a parte de instrumentação aqui do lado. Ele ligou o motor agora, ele estava antes com o motor elétrico e agora dá uma voltinha nele. E aí pessoal, beleza? Tamo aqui na Toyota T-Drive de Alphaville. Tô aqui com o Fernando Festa mais uma vez mostrando o carro pra gente. O carro da vez é o Prius pessoal, então é o híbrido mais famoso que tem no mundo. E mostrar o que o carro tem que faz ele ser tão... Vai ser... Ele ser a referência, né? Nessa parte de híbridos. É o negócio que eu gosto. Tem o heads-up display ali, é muito legal pra ver. Pra mim, todo carro deveria ter heads-up display. É a melhor forma de você ver a velocidade, você não precisa tirar o olho da frente. É realmente bem interessante. Sobe aqui, né? A direita. E é legal, pessoal, quando você acelera devagarzinho, assim, você escuta aquele barulhinho de motor elétrico. Aí, fiz um pouco mais, aí entra a gasolina. Mas quando você tá sendo bem suave, você escuta bem. É, aqui o segredo tá no pedal do acelerador, aí. É ele que ele vai... É ser suave. Ó, só elétrico agora. Ó, tô freando, ele vai regenerando a energia, ele vai... Trassurando essa energia da frenagem, e... Pra carregar a bateria. Que nem acontece na Fórmula 1, pessoal. A mesma tecnologia do Keras lá. Muito silencioso, né, Fernando? Muito silencioso. Não, o heads-up display, putz, tomara que apareça, que é uma das coisas que eu acho muito legais que esse carro tem. Mas, ó, pessoal, aqui tem uma direção bem moderna, assim, diferente dos outros Toyotas. É, aqui combina com a pintura externa do carro, né? Isso, ele não, ele vem sempre branquinho. Sempre branquinho. Sempre branquinho. Você até tem acessório pra mudar essa cor, mas... A princípio ele vem branquinho, assim, né? Parece um... Tem aqui em black piano, a tela, o velocímetro bem grande ali, digital. E ali, o carrinho aqui ele vai mostrando que você tá usando bateria, motor elétrico. É muito interessante você ir acompanhando. Ó, eu tirei o pé agora, só elétrico. Descelerei. Mostra que ele tá usando gasolina. E o consumo dele, né, Fernando, eu... Uma vez eu andei na escala, tipo, 20 por litro na cidade, não é? Pô, então, eu atéio o imetro, fala ali, 20 por litro. Eu fico à esquerda ali. Isso, como se você fosse pegar a Castelo, mas você sai à direita. Na alça à direita, né? Na marginalzinha da Castelo. Tá. E... Você tava falando a respeito de consumo. Você vê o imetro, fala ali, no máximo, em 18, 17 por litro. Aqui, aqui à direita. Isso aqui não tem a direita total, né? Eu vendi esse carro pra um grande amigo meu aqui da região de São Roque. E ele tá acostumado com o Mercedes, com o BMW, com carro bom e econômico também, né? Porque o Mercedes também costuma ter bons números, né? Pelo tamanho do carro. Sim, sim, os novos são superconômicos. E ele chegou a fazer, por duas vezes, mil quilômetros com tanque de combustível. Então, isso passa dos 23, passa dos 25, chepeira, 30 por litro. Tudo aí depende de como que tá o... A sua pressa, né? A sua pressa e a sua vontade de dirigir, né? Porque aqui você vai ter os drives. Então, aqui tá no modo normal. Você vai sentir a diferença aí no seu pedal de acelerador na força do carro. Aí aqui ele passa pro modo mais esportivo. Aí ele vai usar mais o motor de gasolina. Faz diferença na resposta. Faz bastante diferença. Ele já saiu bem mais pertinho ali. Isso. E aí a gente vai ter mais um aqui que aí só é priorizando a economia. Aliás, a gente tava andando nesse modo até agora a pouco. Olha como ele fica mais suave. Já fica mais suave. Porque a hora do esporte eu tava acelerando, digamos, 30% de acelerador e o carro já foi muito mais. Entra dentro do... Agora a gente já tem bastante carga de bateria. Consegue andar só no elétrico, né? Aí se você quiser testar, a gente consegue... É, eu vou querer isso, sim. Só que ele vai ficar muito sensível à sua maneira de dirigir. Se você pedir um pouco mais de motor, ele desliga o módulo hidrônico e volta a ficar só no sistema híbrido. Ah, legal pra mostrar isso. Mas dessa forma, no trânsito, você vai conseguir até uns 50 por hora, 55 por hora, que é esse limite de São Paulo aí. Só no elétrico, né? Você consegue manter elétrico. Enquanto ele tiver carga, ele vai manter se você levar o carro assim, de uma maneira diferente de condução. Legal, hein? E é legal que... Deixa eu ver se a gente já consegue. Ó, ele já entrou no modo... Só elétrico, então a gente tá... Só elétrico. Se você mantém até uma aceleração sem uma pegada muito forte, ele mantém só no modo elétrico. É um silêncio total, né? Ó que legal, tamo no carro do futuro aqui. Tem que ser bem suave, né? É, ele vai te avisar, na verdade. Daqui a pouco, se você quiser chegar ali no final, ele vai te mostrar que ele vai desativar esse sistema. Olha que legal. Tô só no elétrico mesmo. Se você consegue ser mais suavezinho, realmente, você consegue andar... Não gasta nada com a... Quando você utiliza desses recursos, você consegue fazer a autonomia dele subir muito, assim. Caramba, legal. Mas pelo menos 20 por litro é garantido. É uma CG. É uma CG, só que um carrão, né? Ainda não usei gasolina aqui, né? Aqui, por enquanto, tá só elétrico. Enquanto ele tiver carga, ele vai manter esse montei no modo elétrico. Caramba, que legal isso. Ah, ele é bem completo. Tem bastante recurso. Deixa eu... Posso passar aqui de novo? Vou gravar pra vocês. Nossa, eu gostei do relacionamento elétrico. É um barulhinho agudinho, né? Mas é quase nada. Aqui, ou ele tá precisando de força, ou ele tá precisando de carga agora. É das duas uma, aí ele volta com o sistema, a combustão. Mas em diversas situações, você vai conseguir pedir. Aí é só você pedir, ó. De novo, a gente liga novamente. Ele vai manter só o elétrico, enquanto ele... Puta, é demais isso, ó. Ela não faz nenhum barulho, né? Então, você consegue andar de uma forma econômica. Quando você precisa de potência, você também tem. Somando os dois motores, se eu não me engano, dá mais de 126 cavalos. Na verdade, a soma dos dois motores é muito maior que essa potência. Mas eles, em conjunto, eles geram... Geram 126, 130 cavalos. Tava 52 ali, Fernando. E totalmente no elétrico. Sim. Ele tá muito atrelado à tua forma de dirigir. A hora que você pede força, ele desliga. Pô, foi bem legal ter vindo aqui, que é um estacionamento. Aqui é que tá em obra. Por isso que eu lembrei desse... Desse pranto aqui. Eu falei... Vou tentar acelerar um pouco mais aqui, Mas o máximo que eu consegui, sem ligar o elétrico. Sem ligar a gasolina. Olha que legal, pessoal. Pegar uma velocidade boa aqui, olha, no elétrico. Aí, tá chegando a 60. Quase 60, né? Aí ele volta pro sistema híbrido convencional. Aí, tenta ligar de novo. Ah, tá. A bateria tá baixa, né? Ah, agora a gente só carga. Aí ele vai... É porque ele carrega também na frenar. Então, ó... Eu vou acelerar aqui. Vou frear mais forte. Deixa eu dar uma carguinha. E aí você também pode usar no... Ah, foi pouco, né? Uma freada não carrega só, mas... É, direita aqui é fixo. Pô, que legal isso. Eu não... Um... Isso é do... Eu não tinha andado tanto com ele no modo elétrico. Eu achei muito legal. É, já aqui vai... Aqui ele tem... É, eu tô pisando mais. A medida que você pede, ele liga, ele desliga. Olha lá, agora... Só de você soltar o acelerador, ele já desliga o motor 1.8. E tem o Corolla novo, eu vi, não sei se é boato e tal, que vai ter uma versão híbrida. Parece que para o Brasil também. A gente só não sabe se vai ser o desenho americano ou europeu. Ó, tô elétrico aqui. Normalmente vem o modelo europeu para cá, né? Um design menos apelando para essa parte de caráter esportivo, assim, mas... Mas, olha, o silêncio e aqui, ó, só elétrico. Você tirou o pé ali e fica só elétrico. Que nem agora, eu tô acelerando muito pouco, daí ele volta um pouco, ó, pisou mais e ele vai. E aí, aqui você também tem o modo, esse modo, esse B. Agora, ó, ele dá uma segurada no motor. Ah, mas freio motor, né? Enquanto ele faz isso, enquanto ele faz esse freio motor, ele regenera também a carga. Aí mostra aqui. Nossa, você sente muito mais freio motor mesmo. Sim. É um negócio que eu vi a Fórmula 1, que agora é híbrido. Eles falam que essa utilização do híbrido até muda a forma de frear e a regulagem de freio. Porque realmente muda muito o jeito do freio motor. Ó, pisou aqui, você sente o carro mais amarrado, né? Sim. Muito legal. E assim, pessoal, é um carro que é bem confortável, é bem confortável mesmo. Você consegue andar quatro pessoas, você consegue usar muito bem com o carro de dia a dia. E, puta, isso do silêncio dele foi uma coisa... Eu gosto muito do silêncio, Fernando. Sim. Carro que é barulhento, assim, incomoda. A não ser que você esteja pisando e tal, mas que fica constantemente barulhento. Fazendo barulho, né? É aqueles dias que a gente tá mais estressado. E também, quando quiser tomar um barulho, o sistema de som da JBL, né? É. É muito bom essa, mas é... Junto com a acústica do carro, então... Ó, uma retomadinha aqui, ó. E quando você acelera, a pessoa retoma super bem, ó. Não tem nada de carro elétrico, né? Ó, vai bem. Nossa, é muito silencioso. Esse B, ele retoma mais rápido também? Olha, até onde eu sei... É só o freio motor. É pra utilizar mais o recurso do freio motor mesmo. Pra dar mais rápido aí nos modos de... Ficar um pouco no modo power agora. Quando eu fiz o vídeo aqui, o Fernando, o pessoal comentou que... Por eu estar com a Hilux, eu tava já jogando o carro em cima do pessoal na rotatória aqui. Com a SW, né? É. Agora nem tem mais rotatória pra fazer. Mas é que eu acho que no... O que acaba acontecendo no carro muito alto, como você enxerga muito mais, fica... Vai reto aqui? Sim. Fica mais rápido você fazer as manobras. Você enxerga muito melhor. Você sabe ajustar o carro ali. É, então você tende a jogar mais o carro do que um carro que você não enxerga. Sim, você tem menos pontos cegos, né? Não, você enxerga muito. A diferença do que a gente tava na Hilux antes é que o carro é muito mais baixo. É, se você olha... Que é um carro normal. Não consegue ter a mesma... Que antes a gente olhava a HR-V, parecia baixinho. Agora ele parece alto. São esses detalhes, né, pessoal? Mas... É... Dirigir um carro alto é muito legal por isso também. Pela... Pela visibilidade. E... É... Como tá com o prédio aqui, né? Olha isso. Ah, foi impressionante. Tá muito grande. É que tem uma rua tipo de decoração, né? De... Um monte de coisa. Ah, aqui tem bastante. Muito restaurante. Tem muito comércio. Restaurante, escola. Olha. A resposta é bem legal. Eu acho que... Puta... É... Agora... O... Qual que é a potência dele mesmo, Fernando? Se você for combinado, é uns 128 cavalos, né? Isso, 128, 126 cavalos. É... Então, ele é um motor 1.8 de 98 cavalos. E aí, depois, um motor elétrico complementando o resto. Aham. A direção é bem ágil, né? A direção é bem direta mesmo. O... O que eu vi lá que o Corolla 2020, né? Acho que vai vir com 170 cavalos. É... Daí, a versão híbrida seria... Além desse motor, ela teria mais um elétrico. É... Vai ser um conceito mais ou menos igual a esse daqui. Até onde falam, é... Vai ser... É... O motor... O mesmo motor que vai no Prius. Ah, entendi. Ele tem até um ciclo diferente. É o ciclo ático. Isso, é. Ele prioriza mais o consumo do que... A potência. A potência. E vai ser esse mesmo sistema. Provavelmente flex, não mais a gasolina. Mas ainda, por enquanto, é tudo boato. É tudo boato, né? Não tem como confirmar ainda. Eu tô curioso... Eu tô muito curioso pra ver esse Corolla com 170 cavalos, Fernando. Que vai ficar bem rápido. Vai ficar melhor. Porque o 2.0 de 155, né? Ele já tá bem forte. Já tá bem esperto. O câmbio do CVT da Toyota é o melhor do mercado disparado, assim, pessoal. Não tem nenhum que chegar perto. E tá pra vir um câmbio do CVT mais... É, que você falou que a primeira marcha é... A primeira engrenada. É, então aquela primeira saída forte... Então a saída que você precisa, ele você vai ter agora. Que o CVT, às vezes, não deixa, né? Ele demora um pouco mais na arrancada, mas... O CVT não deixa você subir tanto giro e tirar o pé do acelerador. Então você não consegue dar aquela embalada antes, como você faria com o carro manual de subir o giro e soltar forte. Só que esse câmbio novo vai permitir mais isso. Mais essa saída forçada. Essa forçada saída. Vai ficar legal isso aí. Esse é um que eu tô bem curioso pra ver. Eu sou suspeito pra falar. Eu gosto muito da marca. Eu gosto de tudo que eu faço. É, muito legal mesmo. Muito bom os carros aí. Dá muito prazer de você vender esse tipo de produto. Olha quem está ali. Eu nunca escuto uma reclamação, é verdade. O vermelhinho, conhecer a Estrada dos Romeiros. O vermelhinho, conhecer a Estrada dos Romeiros. E aqui realmente está um dia normal em Alphaville, bem cheio. A Toyota, pessoal, é colada nesse shopping em Guatemi. É muito fácil chegar. É bem no trevo quando você entra. A gente dá mais aquela... Mas a gente fica esquerda e daí sai direita. A gente faz a rotatoria que está. É, a gente está vendo a entrada principal de... É muito fácil chegar. E quem quiser... Por exemplo, a pessoa às vezes testa o carro em São Paulo e não consegue ver o carro como se comporta numa estrada, né, Fernando? Então é legal vir aqui pra Alphaville conhecer. Porque daí você consegue andar num lugar que é mais vazio que São Paulo. Você tem avenidas maiores, você tem estrada. Você consegue fazer todo tipo de teste possível. Tem umas quatro opções de trajetos aí. Pela Castelo, por Alphaville, pela aquela parte de baixo. Tem até o pessoal do Walmart ali que dá pra construção. Então é bem empacado o estacionamento ali, dá pra fazer. Ó, eu vou meter um elétrico aqui, tirar do Power, botar no Eco com elétrico. A gente vai balizar o carro aqui no elétrico. Estamos de volta aqui na Toyota T-Drive. O som é andando totalmente no elétrico aqui. Esse teste não prejudicou o meio ambiente, né, Fernando? Verdade. E aí, test drivers, tudo bom? Bom, pessoal, acabamos de sair mais uma vez da Toyota T-Drive lá de Alphaville. A gente andou mais o carro com o Fernando Festa. Que mostrou os detalhes pra gente. E ele mostrou muitos detalhes interessantes agora do Brios, pessoal. Gostei muito do teste dele. É um carro que eu já tinha testado antes que eu aluguei. Fiquei moendo o carro o dia inteiro. Mas acabei não olhando alguns detalhes como o que eu vi agora do modo elétrico que o Fernando mostrou. O modo elétrico, pessoal, é... Nossa, tinha uma capivara atropelada ali. O modo elétrico, pessoal, é muito interessante. Você consegue dosar bem o acelerador. E se você pisa um pouco mais, ele liga o motor a combustão. Mas deu pra ver no teste ali que você consegue já quase 50, 60 por hora no modo elétrico, sendo suave. Ou seja, no trânsito de São Paulo, você sente suave. Você quase não vai gastar bateria, né? Quase não vai gastar gasolina. Vai ficar gastando mais bateria. E é um carro que realmente está bem adaptado pro trânsito. Essa questão de carros híbridos vai ter cada vez mais modelos sendo híbridos. O próximo Corolla vai ter uma versão híbrida. E eu acho que a hora que isso acontecer, diversos outros modelos vão se mexer pra dar uma solução. Porque vai começar a dominar todos os comparativos que tem uma medição de consumo. O Prius é um carro que faz 20 por litro no trânsito urbano, quando eu testei. E eu não sou muita referência de consumo baixo. Então, qualquer um consegue fazer um consumo impressionante no Prius. E é isso, pessoal. Acho que a tendência é cada vez mais os carros serem híbridos elétricos. Acho muito legal que o Toyota tenha virado uma referência com o Prius. Então, é um carro que desde sempre, desde a primeira geração, foi o carro ecológico. Isso está tendo mais concorrência, mas por ser pioneira, ela foi um produto bem legal. Eu gostei do Prius. Eu acho que assim, por meu uso, o câmbio CVT sem marcha incomoda um pouquinho, porque eu gosto da esportividade. Então, tendo marcha já me ajuda muito. Então, se o próximo Prius tiver mais potência no elétrico, for mais forte e, por isso, se eu tiver essa simulação de marcha, eu acho que ele vai ficar bem interessante. E o Corolla com esse conjunto mecânico vai ficar legal também. Mas é isso, pessoal. Acho que foi legal mostrar esse carro que a Toyota está trazendo aí. É um carro bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta do Prius, manda aí. Respondo tudo. Quem não está inscrito, se inscreva aí. Manda o like. O like é super importante para a divulgação do vídeo, para o vídeo ficar em evidência, pessoal. E mandem suas outras sugestões aí de carro que vocês queiram ver. Eu levo muito em consideração o que vocês mandam e o que vocês falam para mim, pessoal. Então, é isso, pessoal. Um abração aí e a gente se vê na próxima acelerada aí com o Test Drive Amboard. Um abraço.